Entrou, olhem, já cá está Clássicos de Chi dos 2010, volume 2 Meus amigos Pá olhem, lamentavelmente Não consegui, como vos disse, não consegui meter algumas músicas A Sexopost foi uma delas Pá, copyrighted Então há boegos que estão copyrighted Mas pronto, pá, está cá o álbum Tem cá a capa do álbum Que é esta, eu disse-vos que ia ser esta foto A capa do álbum Portanto neste momento há dois volumes dos clássicos do Chi Está cá o Clássicos de Chi, volume 1 Com esta fotografia incrível Também E o volume 2, volume 2 São 12 músicas cada um E há as tantas e ainda dá É verificado antes de publicar no Spotify Nem me deixam pôr se tiver copyrighted Mas pronto, basicamente são 12 músicas Cada um dos volumes, é pá, e vamos ver se ainda dá Para fazer um volume 3 Tenho dúvidas, mas vamos ver Pá, portanto, entram neste Podes perguntar, claro, fui banido por causa da Eurovisão Basicamente, porque vi a Eurovisão Mas já amanhã já estou live, outra vez na Twitch Em princípio, vamos ver Mas pronto Portanto, temos clássicos como Erga a Cabeça Com o Axel Ok? Como os tinha dito Pronto A Brighter Que é uma das músicas da Mixtape que nós aproveitámos Que eu tinha vos dito que ia pôr Está bem quem cá está, já Hands up Pós-nos-bans lá Toma, putz-a hands up Estamos juntos Fica cruza, putz-a hands up Pronto, isto está com a qualidade de antigamente, ok? Eu não mexi na qualidade Não fiz mastering, não fiz nada Está numa merda Na mesma A Absinto Foi uma música que eu me esqueci que existia Não estava no Spotify Mas agora já está Pronto A Antigamente Bem que eu nos dava a stop A disputar as amores com o meu puto rock Damn, muita cena me dou A zona está pensando E se grande parte disto é só músicas de 2013, 2012 Por aí em diante A Desabafos também está agora Tive as explicações Só feita-se embora o faça parecer E o que eu sempre quis ser Era a tua metade Os jogos da PS2 A maior parte deles Eram baseados em desenhos animados na altura E parecia que tinha um grande senso Quais jogos? A limpeza Que é um... A limpeza Porque a tua cara é tágica E por teu nome chamo É retirar a mão da varinha mágica Nada Neste som Cheguei sozinho Que foi outro que eu também não me lembro Que existia Não pare para mim Mas é a fã A ter uma roupa Se não 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 É Só desta minha ditadura Pronto Pelo menos tentei Também é um bom som Este já é 2014 Não saia assim Vou vivendo a minha vida Mas tenho certeza Dela ser bem sucedida Ver que sem saída Não há escolha possível Conseguir o que tinha Era demasiado irresistível Pronto Esta A MOTHERFUCKERS Roldão e Davido Mala pena MOTHERFUCKERS mandam bocas Mas eu não calo a boca Ainda pego Nos rapetas Para te tomar A ver Sabes que o chino chona Andai get conai Estas sabem que eu não malha Pronto Basicamente A Por Hoje com o Dru Também Também é um som fixe E a Falamboeco Fred Fox e Cusei Basicamente Pronto Esta não posso pôr aqui Que isto é um bocado agressivo Mas pronto Mas é isso malta Estão aqui 12 sons 12 novos sons Clássicos de Chia 2010 Vamos ver se ainda dá para fazer Um volume 3 Eu tenho dúvidas Porque a maior parte das músicas Têm copyrights Então eu não consigo pôr nada Vamos ver se consigo Montar uma compilação De músicas De 12 músicas Que não tenham copyrights Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Obrigado.